Boa tarde aí pessoal, vou aproveitar que hoje é feriadão aqui, eu acho que é feriado nacional, não sei se é feriado só aqui em São Paulo. Então, vou apresentar hoje pra vocês aí, duas coisas num vídeo só, entendeu? Eu sempre gostei de apresentar vídeos de tutoriais, como instalar, porque eu gosto de estar ensinando, entendeu? E caixa é um pouco mais complexo, a pessoa tem que ter um pouco de noção pra fazer caixa, entendeu? Então é um pouquinho mais simples, às vezes se você prestar o vídeo mesmo no tutorial de instalação aí, você vai estar aprendendo aí como que faz, entendeu? Então o que eu vou fazer pra vocês? Todo o aparelho assim, um aparelho mais top, tipo o Pioneer, Kenwood, Sony, alguns modelos da Positron, às vezes no seu carro não tem conector 16 vias, entendeu? Então eu vou estar fazendo duas coisas, eu vou estar apresentando um Pioneer modelo novo aí, eu comprei uns Pioneer pra montar no Asbob aqui na loja, pra deixar aqui na loja pra vender, aí cada dia que der eu vou apresentando um, hoje eu vou apresentar um, provavelmente amanhã eu não sei se eu vou apresentar isso, mas de qualquer forma eu já vou deixar o vídeo gravado aí, uns dois vídeos gravados, apresentando um Pioneer, porque eu tenho um Pioneer que é o X30, existe o X50, se eu não me engano o X10, MVH-X10, X30, vou pegar ele aqui ó, esse daqui é o MVH-X30 BR, que ele é Bluetooth, ele tem conectividade pra Android, pra celular, se eu não me engano até pra iPhone ele tem, eu não tenho certeza, eu vou dar uma conferida, porque eu já instalei esse aparelho aqui, esse é o segundo que eu pego, entendeu? Mas como foi rápida a instalação, eu expliquei rapidinho pro cliente, eu nem lembro mais, então a gente vai tá aprendendo junto, mas a intenção é mostrar o Pioneer pra vocês aí, eu não tô ganhando nada, mas é um aparelho que se vocês comprar aí tem alto desempenho, e a intenção é ensinar vocês a instalar o conector 16 via, por quê? Eu vou te explicar aqui o que que acontece, a gente vai tá até fazendo um unboxing aí, deixa eu achar alguma coisa pra minha cheira estilete aqui, ó, a gente vai tá fazendo um, deixa eu levantar a telinha da câmera aqui, que aí fica melhor pra mim visualizar também aqui, pronto, então a gente vai tá fazendo um unboxing aqui do aparelho aqui, se consegue abrir aqui, então esse spinerzinho aqui, Bluetooth, ó, ele vem com um microfone, microfonezinho, vou abrir ele aqui rapidinho, o vídeo não fica muito comprido, ele vem com microfone pra você prender no carro, geralmente eu prendo ali perto do quebra-sol, ou depende, varia muito de carro pra carro, mas a maneira dos carros eu prendo ali perto do quebra-sol, porque fica perto do rosto, entendeu? Aí capta bem o sinal da voz, então ele vem o microfone, vem o conectorzinho 16 via, tá vendo? Tem uns carros antigos, até carro novo, já peguei carro 2016 aqui, que alguém foi lá e cortou o chicote do carro, se cortou o chicote do carro, pra você não perder a garantia do painer, vamos supor, ah, eu tenho um painer, aí vamos supor, você vai instalar no seu carro, não tem mais o conector, porque esse conector vem todos os carros original, todos os carros vem com esse conector aqui, ó, vou abrir ele aqui, força bruta mesmo, então, todos os carros assim, originais assim, não é todos os modelos que vem com esse modelo 16 vias, mas eu acho que 90% da frota nacional vem, só esses carros novo mais top, aí muda alguma coisinha, entendeu? Então, se você não tem no seu carro, pra você não cortar aqui e perder a garantia, o que você vai tá fazendo? Você vai na loja de som e compra um conector desse, chama conector 16 vias, você vai tá comprando um conector desse, pra quê? pra tá plugando aqui no painer, ó, ou no painer, em outro aparelho, pra não perder a garantia, você tá vendo? Conectou aqui, você emendou no carro, tá pronto, se você cortar aqui e você levar na autorizada, a probabilidade de você perder, depende da autorizada, você perder a garantia é muito grande, a autorizada da painer da minha região, o técnico lá é amigo meu, ele fala que é bom evitar de cortar, entendeu? É, porque é o seguinte, às vezes ele fala na hora de cortar, pode ter fechado curto em alguma coisa, a garantia pode não, não vier a cobrir, entendeu? É, mas então eu só tô dando essa dica aí, evitar de cortar o chicote ali, não, tenta evitar o máximo, se você precisar descascar um fiozinho aqui sem cortar, você pode, mas não corte ele fora, entendeu? Ó, vou tirar aqui o negócio da antena aqui, ó, que eu vou, depois eu vou tá fazendo outro vídeo ensinando vocês outra coisa. Então, o que que eu vou fazer, ó, vou ligar aqui, ó, vou ensinar vocês, é a mesma coisa, se vocês olharem o tutorial de instalação meu lá, é a mesma coisa a ligação, só que porém você vai usar o conector, mas as cores do fio é padrão, a mesma que é roxa aqui, a mesma que é roxa aqui, a mesma que é cinza, cinza, branco, branco e verde, verde. Os que tem risca preta, assim, ó, não todos os casos, mas a maioria dos casos, os painer mesmo, todos que tem risca preta são negativo, entendeu? Ó, o cinza, o verde, que tem risca preta, a ligação negativa. O que que eu vou fazer uma ligaçãozinha, pra apresentar o painer pra vocês aí, e também ensinar vocês a montar o conector 16 vias. Ó, vou descascar mais um pouco, tá muito curto. Só noção de ter um fio isolante aqui. Então, quando eu ensinei vocês sobre o amarelo, aqui o amarelo é corrente contínua, e o vermelho é pós-chave, entendeu? Mas se você, tem a maioria dos carros, a ligação padrão de fábrica mesmo, aí vocês vão ter que abrir o outro vídeo. Eu vou deixar o link deles lá, mas o padrão de fábrica, é assim que funciona, você tem que ligar tudo separado. Se ligou esses três, o som já tá funcionando, amarelo, vermelho e preto. Eu tô jampiando aqui pra fazer o teste pra vocês, entendeu? Não tô ensinando a fazer a instalação desde o zero, entendeu? Então, vou tá mostrando pra vocês aí o conector, e eu também tava querendo apresentar esse painel aí, que eu gostei dele muito. Eu acho que é um dos painel, não é o melhor, mas é um dos painel aí com preço razoável e muito bacana. Porque se você for comprar um painel golfinho hoje aí, novo, você vai pagar uns 600, 700, até 800 reais, até mais que isso. Eu não sei se vocês estão gostando desses vídeos, é que assim, eu tô me baseando mais ou menos nos vídeos, os que tá dando mais acesso, entendeu? O meu vídeo de mais acesso hoje, é um tutorial, entendeu? O segundo de maior acesso no momento, que tá tendo mais acesso agora, é a caixa 4 vias com o painel infinito. Então, as caixas 4 vias tá dando bastante audiência. Então, eu tô tentando mais seguir essa linha, entendeu? Mas eu vou tá colocando aí variado aí. Eu vou ligar os alto-falantes aqui, ó. Que eu sei que eu vou plugar ali e já vai funcionar, entendeu? Então, é... Eu tô fazendo o teste, lembra isso. Quando você for colocar no carro, você isola. Vou apresentar o painel pra vocês aí. Ó, vem com o controlezinho, vem com o saquinho pra guardar a frente, vem com... Onde mostra onde tem as garantias. Na minha região aqui, ó, tem Mogi das Cruzes, ó. Igual eu falei pra vocês, tem Mogi ou Tatuapé. É... Só um comércio limitado. É... Esse daqui é amigo meu. É Vila Mogilar. Ele é autorizado da painel. É Mogi das Cruzes, São Paulo. Então, é... Quando eu preciso levar lá, eu não tô tão longe, gente, entendeu? É... Pensa num técnico profissional, esse técnico é autorizado da painel. Ok, galera. O painelzinho aqui, top, top, top. O painelzinho aqui é show. Então, ele tem... Se eu não me engano, deixa eu pegar o manual dele aqui. Pra não falar bobeira. Deixa eu olhar aqui na caixa deles, tem alguma coisa marcando. Não, não tem. Eu sei que ele tem milhares de cores. Ele tem mais cores do que o golfinho. Eu não vou ler o manual inteiro, senão o vídeo vai ficar muito grande. É... É mais fácil eu pulsar nele, porque eu tô acostumado a mexer com painel. E eles têm basicamente, assim, não todos, mas eles têm basicamente as mesmas funções. Esses painel mais completinhos assim, ele tem as mesmas funções, entendeu? Aí, galera, eu voltei. O que que é? Aqui tá na gambiarra, aqui, ó. Aí tava solto o fio aqui, ó. Aí não tava ligando, achei estranho. Eu testei com o multímetro aqui agora, pra ver se a bateria tava bem carregada. Ela tá bem carregada. O multímetro tá até aqui, ó. Aí, por isso que não tava ligando. É que aqui só tá no teste aqui, só pra testar pra vocês, entendeu? Então, o painelzinho, enquanto você liga ele, é isso aí. Aqui, ó. É, pra quem não sabe, o que que é Mixed Triaxe? Mixed Triaxe é uma configuração que você consegue emendar uma música na outra. Tipo assim, não tem aquelas músicas de DJ que antes de acabar uma, ele começa a outra? Eu vou fazer um teste aqui, só... Eu, na verdade, eu não sei mexer na configuração desse aparelho direito, eu não lembro. Mas eu vou... Eu vou... Eu vou pegar o... Agora que eu esqueci, tem que pegar o celular lá pra poder tá colocando a música aqui pra rolar, porque eu não tenho nada aqui. Vou pegar lá o celular pra ligar o Bluetooth aqui. Então, pessoal. Eu consegui aí pegar o celular lá e ligar. O que que significa conectividade pra Android? O que que significa? É que você consegue conectar o seu USB no USB do som. Tem alguns modelos... A maioria dos modelos aparecem. Se você fizer isso, talvez nem funcione. Alguns modelos vão funcionar, não é mal. Só que esse tem um diferenciado que os outros modelos não tem. Além dele carregar, que quase todos... Telefone carrega. Mas vamos supor, o celular tá tocando no YouTube guardadinho lá no porta-luva. Você consegue mudar a pasta pelo aparelho, não pelo celular. A maioria dos aparelhos... Pode fazer o teste no seu pai, né? A maioria não consegue mudar pelo aparelho. Você só consegue mudar pelo celular. Vou mudar, ó. Ó, mudou. Mudou. Agora tá no dialog. Então, ó. Vou mudar de novo, ó. Tá vendo? Ele vai procurando as pasta que tá aí em seguida, entendeu? Se você quiser voltar, ó. Você não precisa tirar o... O celular do bolso ou do... Ou do... Ou do console do carro pra trocar de música, entendeu? É... Deixa eu apertar play aqui. Tinha pausado. Mas pode apertar play aqui que também funciona. É que a minha internet tá muito lenta. Então, galera. O que significa esse app? Ah, foi. Então, o que significa esse app? É... É que tem conectividade do USB, entendeu? Eu queria estar mostrando isso pra vocês. E pra ligar os 16 vias lá, voltando os 16 vias, não tem segredo. O branco é o alto-falante da porta esquerdo. Risca preto é negativo. O cinza é... É lá do dianteiro direito. O roxo, lá do dianteiro traseiro. E o verde, lá do esquerdo traseiro. Eu vou ensinar o macete que eu memorizei. Quando toda vez que você pegar o conector assim, ó. Olha pra ele assim, ó. Olhou pra ele, ó. Do lado do verde, do lado cinza, tá o roxo. Então, os dois é do mesmo lado. E do lado do branco, o verde, os dois é do mesmo lado. Só que as cores claras é nas portas dianteiras, entendeu? Isso daqui é pra você identificar, tipo, o lado direito, o lado esquerdo, entendeu, galera? E... Então, eu queria estar mostrando. As regulagens do painel é a mesma coisa. Você vai apertar o botão no meio aqui, ó. Vai entrar em áudio, equalização. Aí você pode colocar rock, eletrônico. Ou você pode colocar customizar, entendeu? Aí quando você coloca customizar, muita gente tem painel e não sabe disso daqui, ó. Quando você coloca em custom, a pessoa vai lá e sai. Não, mas você pode entrar aqui, ó. Você pode mexer na configuração, na frequência, no HPF. Você pode aumentar o ganho por aqui, ó. Deixa eu ver se esse painel tem outra função aqui que eu conheço. Não tem, não. Ela só tem essas daqui. É... Tem uns painel que tem um low pass e o HPF separado, entendeu? Aí você consegue... Aí tem um custom. Aí vamos lá. Tem aqui a regulagem frente e traseiro. Nível de balanço. Aqui tem um crossover frontal e traseiro, ó. Você pode configurar o HPF individual. Vamos supor, você quer configurar o HPF nos alto-flane traseiro. Você consegue aumentar a frequência. Diminuir a frequência de acordo com o seu equipamento, entendeu? Eu tô explicando meio rapidinho pra vocês saberem que o painel é top. Se você... A iluminação aqui, ó. Deixa eu ver aqui que faz tempo que eu não... Você consegue mudar... Ah, já sabia aqui, ó. As teclas. Você consegue mudar independente só as teclas aqui, ó. As teclas de volta, ó. Ó, mudando aqui, ó. Ó. Aqui é o botão que volta, ó. Aí você consegue mudar o display, que é a parte do meio, ó. Ó, mudando, ó. Ou você pode deixar naquele esquema que fica mudando automático. Posso mudar as cores ambas, ó. De uma vez. Aí, galera. É, o vídeo tá ficando muito comprido. Eu tinha gravado mais umas funções aqui. Mas o vídeo tá ficando muito comprido e acaba ficando enjoativo, entendeu? Às vezes eu já falei até demais. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde liga o microfone. Tem entrada maior que, ó. Se eu não me engano, é o auxiliar 2. E tem a entradinha menor aqui, pretinha, que é do microfone, ó. Se você for ligar no carro, é só plugar aqui, ó. Plugou, tá funcionando. Aqui é o da antena, é da antena do carro. Ó, vou fazer o teste pra vocês aqui. Como tá configurado o Bluetooth, ó. Tá tocando música, ó. Mesmo tocando música, tá configurado o Bluetooth, não tá? Mas não tá no Bluetooth. Eu vou ligar pro celular aqui e vocês vão ver, ó. Ó. Tá ligando aqui, ó. Aí, ó. Tá aparecendo aqui no aparelho. Se o seu celular estiver no bolso, aí o que você faz? Você aperta aqui, ó. Aí, já... Já tem dia aqui, ó. Vou tirar o viola voz daqui. Já tá... Aqui... Já sai o som nos autofolantes da porta, ó. Tá dando um eco porque o... Tá um perto do outro. Mas... Então, pessoal. Se ligar, o Bluetooth já funciona, entendeu? Pra desligar, se eu não me engano, é aqui também, ó. Aí, já desligou, ó. Voltou pra música, ó. É que eu tinha baixado o homem. Então, voltou pra música. Então, pessoal. O que eu queria mostrar do Pioneer é mais ou menos isso. Eu mostrei umas funções básicas. Esse aparelho aqui saiu em 2018. É um aparelhinho top. Tem outros modelos ali que depois eu vou estar fazendo outros vídeos pra vocês. Eu queria recomendar pra vocês. Se você quiser comprar um Pioneer bom que não é tão caro, A média de preço deles é de 380 a 450. Mas esse aparelho aqui é top. Aí você fala assim, é, mas 400 reais eu compro um DVDzinho da Pioneer. Mas não se compara um DVD da Pioneer com um aparelho desse, entendeu? Aqueles DVDzinhos em telinha pequenininha. A saída de áudio desse daqui é bem forte. Pra quem quer ter som, ó. Detalhe, tem quatro saídas RCA, você tá vendo? Pra quem for montar um somzeiro aí, tem que ser aparelho de qualidade. Aqueles DVDzinhos lá é mais pra som ambiente, entendeu? Então, não vamos confundir. Esse aparelho aí tem várias funções. Se você quiser ficar deixando ele pra ficar mudando de cor sozinho, Se você quiser escolher uma cor do painel do seu carro, Se você quiser conectividade pro Android, ele tem. Ele tem Bluetooth, ele tem entrada auxiliar, tem USB. O aparelho é top, entendeu? Então, eu tô recomendando, se você quiser comprar esse aparelho aqui, Não tô falando pra você comprar meu. Se você quiser entrar lá no Mercado Livre, A média de preço é entre 4, se eu não me engano, é 380 até 500 pau, entendeu? Mas é um aparelho que vale a pena, Porque ele tem controle remoto, ele tem Bluetooth, Ele tem tudo, é um aparelho top. Aí você fala, ah, mas eu compro o DVDzinho. Mas não é igual o DVDzinho, esse daqui é 10 vezes melhor. Eu sei que eu tô acostumado a ligar, entendeu? E quem mexe com o som sabe disso. Aqui esse DVDzinho da Pymor é pra quebrar o galho. Não chega nem uns pés num aparelho desse. Até esse aparelho aqui, o 108, aqui é muito melhor do que um DVDzinho da Pymor. E esse aparelho tem controle, se você quiser colocar em uma longa distância, dá. Ele tem bastante função, um aparelho bonito. O design dele é show, botão cromadão, tem uns detalhes meio que diamante no botão aqui, ó. O painé é top. Beleza, galera? Então o vídeo vai ficando por aí. Quem gostou e quiser se inscrever no canal, deixar seu like, fortalece muito. E eu vou começar a tentar colocar de um a dois vídeos por dia, entendeu? Vou tentar manter um cronograma. Colocar o vídeo meio-dia e nove horas da noite. Que é o mínimo que eu consigo colocar um vídeo, entendeu? O horário. Então, vamos lá. Deixa o like, compartilha o vídeo aí. Se vocês puderem, que ajuda o canal a fortalecer. E eu vou estar tendo tempo aí de postar mais vídeos aí pra vocês, entendeu? Beleza, galera? Muito obrigado aí. Fica com Deus e uma boa noite.